Diretamente, restante Lovefuck É o S12 no beat Revoltar se forma conforme o dia a dia Do itinerário dentro da periferia Passando umas fitas que os boys não aguentam um dia E mesmo assim estamos na correria E enxerguei verdades e quem mais precisaria irmão No fim de tudo só tive minha família Sorte que a fé que me move é mais forte que todas rica Olhares de agulha vem na reta todo dia Consciente e inteligente Sou diamante da comunidade Necessidade bate na porta Ou então na cinta só pensa maldade Vai vendo o plano do presidente Que esse ditado vem negligente Quem nasceu rico vai morrer rico Quem nasceu pobre morre como indigente Não vou de acordo com esse delinquente Tiro de exemplo, levo de mente aquele camelo Que vende a caneta hoje na SVT faz chuva de dinheiro Te passo a visão resumidamente Como a bloca que carrega o pente Eu engatilho e miro na sua mente Esparo de subconsciente Lala, 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 lala Passa a visão resumidamente Como a bloca que carrega o pente Eu engatilho e miro na sua mente Esparo de subconsciente Esparo de subconsciente Lala, 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 lala Eu é Benerrick tá Que nem embarca Que galera da mente Esto é Flakuet And where are you supposed to do bitch? Outro To theIL To theIL